Pra mim, pra ti, pra mim, pra ti Liga quando precisas, eu entendo Liga quando precisas, quero Um tempo, pra mim, pra ti, pra mim, pra ti Pra mim, pra ti, pra mim Vou pedir-te um bocado, um bocado de tempo Não é o momento certo, mas sei que tá perto Eu sei que tá perto, só não consigo dizer que tá certo Mas tu estás nos meus planos Eu só quero que tu dances na minha vaga Quero estar nos teus planos Eu quero um tempo Pra mim, pra ti, pra mim, pra ti Liga quando precisas, eu entendo Liga quando precisas, quero um tempo Pra mim, pra ti, pra mim, pra ti Pra mim, pra ti, pra mim, pra ti Ela pergunta quanto é que demora Afinal quanto é que tu demoras? Tá a ficar cada vez mais difícil Eu não consigo, tá sempre tão chill Oh, baby, não, não, não Nunca mentas em questão Acalma o teu coração Tudo carne tá na mão Vou pedir-te um bocado, um bocado de tempo Não é o momento certo, mas sei que tá perto Eu sei que tá perto, mas eu não consigo dizer que tá certo Mas tu estás nos meus planos Eu só quero que tu dances na minha vaga Quero estar nos teus planos Eu quero um tempo Pra mim, pra ti, pra mim, pra ti Liga quando precisas, eu entendo Liga quando precisas, quero um tempo Pra mim, pra ti, pra mim, pra ti Pra mim, pra ti, pra mim Tchau, tchau, tchau